E na Stock Series, o fim de semana na cidade de Gaúcha de Santa Cruz do Sul foi dominado por Vitor Batista. Com uma ótima largada, Vitor Batista pulou para o segundo lugar logo de cara. Em duas voltas, assumiu a ponta e caminhou tranquilo para a segunda vitória em solo gaúcho. E aí, consegui retomar a liderança do campeonato. A liderança da corrida, na terceira volta, a gente já estava conseguindo abrir uma vantagem. Então, só tenho a agradecer à equipe e não vamos desistir do campeonato, não. Vamos para cima. Com as vitórias no fim de semana, Vitor Batista assumiu a liderança. Ele é seguido por Zezinho Mugiati e Arthur Leist, que completaram o pódio em Santa Cruz do Sul. Na quinta etapa da Copa HB20, duas vitórias inéditas. Fernando Júnior venceu a primeira na categoria pró. Na elite, Ednani Kuhn também conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez. Na Super, sem novidades. João Bertoluzzi chegou ao quinto triunfo nesta temporada.